Um, dois, três, quatro! Lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso dar fé no senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma benção Mais cinquenta centavos de som Aumenta o som! África, iu, iu Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé O canto, cano, é África, iu, iu Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé O canto, cano, é Salvador, Bahia Território africano Baiano sou eu É você, somos nós Uma voz de tambor Ô gente, você não tá vendo Que a gente é Nordeste Capa da peste, sada e patucador Quem foi seu mestre? Que a poeira se planta Lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso dar fé no senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma benção Mais cinquenta centavos de som Aumenta o som Aumenta o som África, iu, iu Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé O canto, cano, é África, iu, iu Tchau, 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 tchau